Oi, gostosas! Tudo bem? Desde quando eu cortei minha franjinha, gente, que eu fiquei ainda mais inspirada pra fazer penteado, fazer penteado de coquinho, de um coquinho aqui em cima, a cabelo novo sempre inspira muito a gente, né? E sempre quando eu tiro alguma foto, como essa, ou essa, ou essa, aí é pronto, gente, chuva de comentários pedindo pra fazer vídeo de como que eu faço tal penteadinho de coquinho, coquinho, trancinha, enfim. E aí eu separei três desses penteados que eu mais uso pra ensinar pra vocês esse vídeo. Inclusive esse de trancinha não é o que eu uso muito, é a primeira vez que eu faço, mas eu quis trazer uma proposta diferente com cabelo colorido. Lembra que no outro vídeo de seda que eu gravei, eu falei pra vocês que eu queria muito fazer mexinha colorida no cabelo? Tcharam! Na verdade o mexinho vocês vão ver que é de tic tac, tá? Não foi uma coisa definitiva. E aí quando eu tô afim eu uso e quando não, eu tiro. E esse vídeo, gente, é um outro vídeo de seda também, daquela hashtag vai que vai. E a gente fala sobre conquistas, inclusive uma conquista, né, desse vídeo, que eu poderia falar, é da minha franjinha, porque desde pequenininha eu sempre fui apaixonada por franja, eu sempre quis ter a minha franjinha. E aí quando sem querer eu tive que cortar a franjinha, como eu já contei toda a história aqui nesse vídeo, se você clicar aqui você já vai ver toda a história da franjinha. E aí quando eu decidi cortar eu meio que realizei, né, essa vontade que eu tinha. E agora eu posso usar vários penteadinhos com a minha tonçanha da franjinha. Então com certeza a própria franjinha já é a conquista desse vídeo, tá bom? Ah, gente, mas antes de assistir o tutorial, já queria convidar todas vocês a se inscreverem no meu canal. Tem um botão aqui enorme, ó, tá vendo? Porque é só você clicar nesse botão e já faz parte dessa nossa família de quase 3 milhões de inscritos. E se você é aquele tipo de gostosa e que já clica em gostei desde o início do vídeo, agora é a hora, clica em gostei, gente, só mãozinha que fica aqui embaixo. E deixa seu comentário também pra sugestão de próximos vídeos, tá bom? Pronto, agora sim, bora pro tutorial. E o creme de seda que eu vou usar hoje nesses penteados é o Forçante Quebra. É um creme pra pentear, mas você pode usar como livinho, gente. Eu não sei se muita gente sabe disso, mas eu aprendi isso esses dias. Você pode pegar o creme assim, ó, de pentear, espalha assim na mão, ó, e com a mão bem de leve, você vai aplicando em todo o cabelo, e ele vai deixando o cabelo com brilho. Gente, isso pra babyliss também funciona muito. E quando ele seca, ele deixa o cabelinho no lugar, sabe? Então é uma ótima dica pra quem faz penteado. Prontinho, a câmera já tá preparada pra virem os penteados. Bom, amores, vamos começar o nosso primeiro penteado, gente. Mais uma vez, desculpa a voz, tá? Eu tô gravando 50 mil vídeos, e aí todo vídeo eu falo, gente, desculpa a voz, desculpa a voz, porque tá agarrando o bichinho. Gente, muito fácil. Esse penteado do coquinho é assim, ó, dividi no meio. Aí aqui atrás, que eu tenho um pouquinho de cuidado, eu vou passando o dedo bem certinho. Faço assim, ó, bem certinho com o dedo atrás. Dividi. Agora eu vou puxar, ó, separei a minha franja e o rabinho dela, ó, que esse aqui é um detalhezinho que eu amo da minha franja, que todo mundo pergunta. Agora eu vou jogar pra cima, assim, ó. Ó, joguei todo mundo. E agora eu vou fazer um coque. Joguei pra cá. Vou fazer um coque normal, gente, em cima. Pronto. Fiz o coquinho. Agora eu vou fixar com um elastiquinho, ó. Esses elastiquinhos pequenininhos sempre são ótimos pra poder, pelo menos, segurar assim, ó. Aí agora você vai terminando de deixar ele bem firme com grampos. Vou enfiar grampos nessa cabeça toda, garota. Ó, grampinhos aleatórios, até você sentir que ele tá firme. Pronto. Agora eu vou abrir, ó, bastante aqui. Esse é o segredinho do penteado, gente. É você deixar bem despojadinho, ó. Tá vendo? Eu vou abrindo. É por isso que muita gente pergunta como eu faço. Eu só dou uma bagunçadinha e pronto. O penteado já ficou diferente. Ou do lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu enrolo e eu nem sei, gente, pra que lado que eu tô enrolando. Aquela aqui é bem sincera no tutorial. Não sei, gente, que lado que eu enrolo. Eu só faço isso aqui, ó. Ó. Pronto. Torço o cabelo todinho. E agora... Eu vou envolvendo aqui, ó. Pra fora. Pronto. Sempre torço assim, ó. Pra fora. Prendi. Pra firmar o topozinho. E agora eu vou fixando com grampos. Pronto. É nessa hora aqui, agora, gente, ó. Que eu solto pra ficar do tamanho do outro, ó. Tá vendo? Pronto, gente. Ó. Ai, que gracinha. Esse aqui é o mais fofinho, gente. Mais um penteado que eu uso só pra foto mesmo. Apesar que eu deveria usar, porque é bem fofinho. Mas... Esse aqui eu tenho um pouquinho do negócio da vergonha. Pronto. Primeiro penteado feito. Agora a gente vai pro segundo. E agora o nosso segundo penteado. Olha o que que surgiu no meu cabelo. Tcharam! Mechas coloridas! Gente, eu já gravei um vídeo aqui, inclusive, de seda também. Da mesma campanha de seda. Falando que eu queria muito colocar a mechinha colorida no cabelo. E aí, gente, eu decidi colocar a primeira por tic tac. Ó. Tá vendo? Eu só peguei três tic taczinhos e saí colocando assim, ó. Só pra quem perguntar. Ó. É uma mechinha assim. Aí eu alvo o cabelo aqui. Enfio. Fecho. E pronto. Bom. Já tem a mechinha. Eu coloquei assim pra ver se eu me acostumo. E coloquei lilásinho e rosa. E ele ficou forte assim, mas depois ele vai desbotando, vai ficando mais clarinho. Enfim, gente. Essa mecha você pode comprar em sites internacionais. Que super vendem por muito baratinho. Essas... Essas tirinhas. Aí você pode pintar em casa mesmo. Até com papel crepom. Você pode pintar. E já aparece esse efeito de um cabelo colorido tipo Kylie Jenner que tá super em alta. É uma maneira que você tem de brincar sem precisar radicalizar tentando mesmo. E aí, agora que você já tem suas mechinhas coloridas. Olha que legal. A gente vai fazer uma trança super básica, simples. Se você que tem flanjinha e não tem, vai servir do mesmo jeito. Aliás, todos os pinteados servem pra todo mundo, né? Aí agora, o que você vai fazer? Cada mechinha do cabelo tem que ter uma mecha colorida. Essa de trás vai ter a rosa. Ó. Pronto. Aí a do meio, vou catar a lilás. E deixa bem em evidência, tá, gente? Catar a lilás, colocar pra frente. E essa daqui que já tá aqui em lá também em evidência. Agora, a gente vai trançar normalmente, ó. Ó, tá vendo? Deixando bem em evidência a mechinha colorida. Trançar pra cá. Vou pra cá. Só vai trocando os dedinhos. São três mechinhas. Você vai passando pra frente, ó. Tem a do meio. Pra que não sabe fazer trança, né? Aquela que é ensinada pra fazer trança. Mas a gente aprende desde que é pequenininho. Mas vai que você não sabe, né? Já posso salvar alguém aí, ó. Dividiu em três, você vai passando pra frente. E trazendo pro lado. Passando pra frente. Da do meio. E a do meio. Vai trocando de lugar, né? Na verdade, ó. Vai trocando de lugar. Trocando, 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 trocando. Pronto, amor. Eu cheguei no final. Agora eu vou pegar aqui o elastiquinho. Vou prender. Ó. Vou abrir todo o cabelo coloridinho. E pronto, gente. Olha o efeito top que fica. Viram pra quem tem preconceito de cabelo ruivo com cabelo colorido? Claro que é uma questão de gosto. Mas olha como ficou legal. Viu? E pronto, amor. Esse aqui é o meu segundo penteado. Agora vamos para o terceiro. E o terceiro e último penteado é esse daqui, gente. Que é o meu favorito. Ele é o famoso half bun. Até antes da franjinha eu já usava muito ele. Porque eu achei ele muito estilosinho, gente. A primeira vez que eu vi esse penteado, inclusive, foi lá na Alemanha. Olha que menina mais viajada, meu Deus. As meninas usam muito. E elas usam aqui, gente. Ó. Parece... Sério. Parece um unicórnio. Quando eu vi, eu falei... Opa, tem alguma coisa errada. E aí elas usam bem aqui em cima. E fica lindo. Então todas as viagens que eu comecei a fazer, eu usava esse coquinho. E aí virou o meu favorito. E é muito fácil de fazer. Vem comigo. Sério, gente. É muito besta de fácil de fazer. Eu ainda tenho mega hair, que é uma coisa que atrapalha um pouquinho, inclusive. Porque tem que ficar escondendo e tal. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui, ó. Na altura do... De cima da sobrancelha, tá vendo? É onde eu vou passar a minha mão pra separar. E eu coloco nessa altura porque é a altura do meu mega. É a altura que eu consigo esconder o mega. Mas aí você pode fazer da altura que você quiser. E o legal, gente, desse penteado é que ele é bem à vontade, assim. Saber se alguém falar pra você, ah, não sei o que. Se o penteado tá torto. Shhh. Torto não. Ele está despojado. É diferente. É uma diferença. É um cabelo bem despojado, assim, ó. Peguei no meio da rua, ó. Aprendi. Agora eu vou pegar um elastiquinho, assim, ó. Qualquer elastiquinho que você tenha. Fiz o meu coquinho. E eu vou só firmar, ó. Tá vendo? E agora eu vou terminar de fixar com grampinhos. Grampinho. Coloco. Tão vendo? Só pra ele ficar certinho e não soltar mais. Aí você pode abrir mais um seu coquinho. Você pode deixar seu coquinho mais fechado. Você faz como você quiser. Começa a soltar um pouquinho. Pra ele ficar bem doidinho aqui em cima. Gente, o resultado final ficou assim desse penteado. É o que eu mais uso. Porque ele é muito prático. E eu acho ele muito chãozinho, gente. Acho uma gracinha. Eu também adoro os outros. Mas esse eu acho que é o mais... Sei lá. Eu não tenho apego nele. Eu gosto dele, né? E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Agora a Bia vai embora. Mas a Bia volta. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau.